A partir do 2º Quartel do século XVII, a escultura sofre a influência do barroco. O espaço passa a ser totalmente ocupado por novas formas de expressão em diversas artes. Manifesta-se nas paredes altares e estatuária de igrejas, como a do coégio, edificada pelos jesuítas entre 1629 e 1648. Outras igrejas reformulam espaços ao gosto barroco, como o recolhimento do Carmo, onde em 1786 é instalado o mais destacado conjunto tumular da madeira, além de um retábulo sem paralelo. O barroco chega também à igreja de São Pedro no Funchal, com alteração da Capela do Santíssimo em 1660. Mais tarde, a Capela do Santíssimo, na Sé, é reformulada. O mais importante trabalho, já na transição do barroco para o rococó, é feito na igreja de São Jorge. Todo o interior engloba o espírito da obra total, com a talha do altar-mor a estender-se pelas paredes, servido de moldura às pinturas que cobrem todo o teto.